Lu, a gente tá aqui pra falar sobre a importância do vídeo que você gravou pra gente no dia do nosso casamento Dizer que foi um vídeo que ficou espetacular Que a gente amou tudo aquilo que você fez A qualidade do vídeo E é muito legal que quando a gente vê o vídeo A gente relembra de tudo aquilo que a gente passou Parece que a gente tá dentro lá do... Parece que a gente tá num lugar de novo, né? É incrível como eles conseguiram captar isso, né? Tipo, a energia, o momento Então quando você assiste, parece que você tá se transportando pra aquele dia de novo, né? O vídeo é uma das lembranças que vão ficar, né? Porque você escolhe tanta coisa E o que vai fazer você lembrar daquele dia é o vídeo, né? E a gente morre de saudade Da vontade de viver aquele dia de novo Então toda vez que a saudade aperta E a gente pega o vídeo e assiste É isso aí Tchau 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 Tchau